o salve galera tudo bem com vocês tô aqui de volta mais famoso mais conhecido como batata vim trazer um vídeo aí que eu achei na internet tá rolando aí no whatsapp tá rolando no facebook em todas as redes aí um vídeo engraçado aí né teve um jogo né desses jogos jogos beneficientes que tem no final de ano né começo de ano é acho que foi Davi Luiz amigos Davi Luiz conta amigos e não sei quem acho que amigos do William alguma coisa desse tipo e o torcedor um torcedor palmeirense acabou invadindo o campo e provocando o Davi Luiz aí né achei bem engraçado o vídeo e vou soltar vocês verem aqui Falei que invadiu caralho Ei Davi Agradeço o Andrés lá Agradeço o Andrés lá pô Maluco mano invadiu o campo O Davi Luiz falou vai tirar uma foto comigo né Mas não foi nada foi lá e aloprou né Achei engraçado aí quis trazer pra vocês aí O vídeo né rapaziada estamos esperando a informação de reforços né por enquanto No dia de hoje ontem tá bem parado Estamos esperando se a Leila vai aparecer com algum presente aí né Não sei não viu tô meio pessimista com esse presente aí Não sei se vai se concluir até o Natal né Bom pode ser pode vir até depois do Natal se for um cara bom né A gente espera Então valeu rapaziada deixa o like ativa o sino se inscreve no canal E vou passar aí o vídeo de novo pra gente assistir E temos que aproveitar né Tem que aloprar mesmo Moleque fez certo mesmo Viva o palestra Valeu Andrés Obrigado Falei que invadiu caralho Ei Davi Agradeço o Andrés lá Agradeço o Andrés lá pô Valeu